fez a lei sobre a pressão quem faz é assediador eu concordo realmente porque se você se sente pressionado é algum assédio pressão chama-se assédio na minha terra agora tem gente que só anda sob pressão é o ferrão no boi esse é o caso no caso do gestor que ele tem que cumprir metas, prazos, etc como ele vai trabalhar existe aqueles por exemplo do Japão que fazem isso, um monte de gente suicida é, isso acontece a gente não pode pressionar as pessoas além dos limites de suporte que ela tem ela aguenta um limite, se você pressionar mais você está sendo assediador violento, pode até causar a morte da pessoa tem gente que já matou os outros e não sabe o que ele matou cada pressão que fizer num negócio, um serviço um trabalho observa, eu já vi servidor que matou o outro e não é aquela dona do jeito que aconteceu no Brasil que queria que matasse a dona porque queria entrar no lugar dela no emprego não é isso mas é devido o que? assédio moral hoje está na ponta o povo gosta de falar muito é assédio moral enche a boca isso aí existe mesmo um negócio muito sério e uma repartição por exemplo uma indústria num comércio no governo no ministério tem muito assédio mas nesse caso das pessoas que só andam só funcionam na base da pressão né se ela essa é veja bem Maria vai com as outras subordinada é a pessoa que é liderada ela quase sempre é da ROBEX a robotização existencial ela está sob uma canga no pescoço e algumas delas já são há muito tempo boneco de ventrílogo então são pessoas que não tem ainda personalidade isso é o que nós chamamos de subconsciência tem um monte de nomes aí que nós já vemos aqui nessas questões consciência solar também nós falamos essa aqui não tem essa aqui é só mais avançada mas o que você acha? é que no ambiente profissional onde você tem que gerir pessoas para cumprir metas em prazos estabelecidos você pode aqui você pode estabelecer um prazo desde que não seja draconiano o problema todo de empresa ou instituição é o direito draconiano quer dizer o antidireito draconiano isso é que é errado é o processo marginal isso é ilícito e tem muito disso a pessoa tem que ir com calma agora se está com pressa arranja mais gente faz mutirão explica isso tudo com calma outra coisa faz o povo cantar que às vezes ajuda faz a turma fazer fitness trabalhar um pouco isso tudo ajuda para desintoxicar mas agora uma pressão por pressão o tempo todo pressionado isso é a série a série do pau vamos pensar nisso vamos pensar nisso que às vezes vamos pensar nisso não vamos pensar nisso no nem a pressão é é tudo